As mães que de Cristo aprendem Bençãos no mundo serão Hão de tornar-se pura luz Agentes de salvação Aos pés do divino e bom mestre Hão de aprender a amar Serão na labuta terrestre Rainhas do próprio lar Terão as grandes virtudes Que se podem ver em Jesus Fé, amor e atitudes Que mostrem ao mundo a luz Usando firmeza e brandura Fazem filhos crescer Nos caminhos de paz e demora Temporos do saber As mães que se fazem presentes Por todo fiel labor Rendemos nossas homenagens Pois é nação Vem, amor e atitudes 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 Obrigado.